Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Teamfighters, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Gameplayzinha com aprimoramento do compromisso sério Muito, muito forte, te dá um emblema e vai te dar peças da comp Nesse jogo a gente pegou um Arcana 5 muito roubado Convera essa gameplay e antes do vídeo, galera Vou pedir pra você, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal Pra dar aquela força, beleza? Quem puder, raiva o vídeo aí embaixo pra ajudar E também, não esquece, deixa aquele comentário que fortalece o vídeo também, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo Eles não estão preparados para a minha escuridão Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito doido, e que foi essa? Não, eu não posso deixar de jogar, pode dar! Entendi Tá travado ele, velho Deve ser bug do site Cara, eu tô muito lagado, velho, não tô não Tipo, pra mim, tá parecendo que tá pra vocês, tá muito lagado pra mim, velho Olha aí, esse jogo aqui não é Hero Album enche de alguma coisa não Pera aí, eu que te acertei Vou dar as meninas aqui Olha isso Hero Album enche, poop É que eu acho que pra ganhar um lobby desse te girou algo Ah, mas aí pega top 4 e vai embora, né? Cara, macabro é muito ruim, velho Tipo, os caras bufaram, 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 bufaram E ainda é 4.7, pô E aí, marcha na posse do Oranguete parece ruim, velho Cara, eu já rolei, não revelei Hã? Eu já rolei, não revelei Ué, viagem minha Xanji Pô, promissão é a Arcana, pô Tipo, não é bom, não Cup 2 Level Caster Tipo, a minha cabeça aqui, eu não sei Tipo, se eu faço o Nashor, velho Me parece estranho Não é Sunfire? Mas é que Sabrahaco Fazendo Sunfire é muito podre, velho E aí, eu também não tenho como estricar Então eu tenho que segurar o item É que a gente Sunfire, por exemplo, ganhava dos caras, não ganhava? Só fazer ganh-se, hein? Nossa, olha o lag, mano Tipo, a fight O negócio chegou depois lá atrás, pô Já tinha passado a balota do Ziggs, depois apareceu o dano Eu ganhava 100% de Sunfire Ah, eu ganhava 100% também, bastava o Ziggs querer, mas ele não queria Tira, era só o Ziggs querer ganhar essa fight Ele jogou a bola na casa da mãe dele Se eu ganhar, eu consigo comprar o patch de Cássio Zui Zui dupla sinergia Mas Zui, um, velho Tá, eu vendo uma casa e compro a Zui, qualquer coisa Tá bom Eles deixam magia em qualquer lugar Pô, não dá o perfeito Ari, não Me... Era Ari, pô Não? Ah, não, não, não Não, 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 não Que é compromisso Mais bad, mais bad Mas vou ganhar o Zerf, pô Acho que nem cabe Zerf na comunidade Então, aqui vai minha dúvida Eu não sei nem que item eu quero, pô Tinha, eu tô vários mesmo? Sim, né? Não, era espada Nossa, aqui foi um troll Troca, legal Aqui que eu tô perdendo é melhor vender isso aqui Fazer good, não? Nosso futuro será brilhante Aqui é melhor, acho ginário aqui Conari O que é bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tá bom a gente Gold e oitenta de vida por Dá pra matar várias peças aqui, mesmo perdendo essa faixa. E se eu não ganhar, o cara tem tudo 1. Foi! Prêmio! Que isso? Ai, 5 peças! Ai, 5! A arena foi do passe não, tipo... Rolagem rotativa. Não, esse aqui foi o True Premium, pô? Que isso, véi? Cara, eu acho que isso aqui é melhor, véi. Dá pra receber o True Premium? Não, vou fazer LW, véi. Tá, acho que ficou mais forte, tá ligado? É que eu errei aquele carrossel lá, lembra que era a espada aqui? Mas também não ia ter a LW, né? Eu não ia ter a LW, né? Teria nada a fazer aí ter nenhum com a espada. PG. Esse aqui não é. Esse da LW não me convenceu, não, véi. Acho que eu vou de TG aqui, chat. TG hack ou pop, né? Não se mova. O único problema aqui... Tá bugado, véi. É o mesmo item pro Rue e pra pop? Qual a lógica? O único problema é... Eu precisava de... De LW por vários, tá ligado? Aí eu vou ter que pegar... Outra LW, vou fazer outra TG, mas beleza, eu acho, véi. Se eu não me... Não, não é LW não. É que eu não gosto daquele do Radiante, véi. Eu não gosto, véi. Tô meio Hater. Só que quando eu tô de Hero Album, eu uso um bagulho bem específico. Esse cara tá muito esnobalado, véi. Que isso. Mordeca 2, pô. Tem uma luva ali, véi. Tem duas luvas, boa. Já deu bom. Eu ia ligar a luva, mas ligar a luva e deixar caô do caralho. Fiquei se eu não era pra vir na luz dele, gente. É, foi esquisito aquele dali, véi. Aquele é onde tava bugado. Acho que a minha carinha é melhor do que o TK, né? Não, acho que até o Shen é melhor, ele tanca. Isso aqui é só da... Só da... Não, não, não. Não, não, não. O cara tem Zerf ali. Esse cara tá de barras. Transiciona o arco 1 ou 2? Ele rola até primeiro que eu. 60 de vida. Tá ruim, não, eu acho, véi. Parra de TK ainda. Ah, deu roleta agora também, né? Tipo... Tem uma coisa que eu quero dar remover aqui? Não, né? Ah, nem tem remover. Vou vender essa pop, véi. Tá meio caro, véi, o level. Não tá, não, não tá, não. Eu acho, véi. Tem dois free roll. Acho que essa TG aqui é esquisita, véi. É spell crit e meio item de varus. Eu vou esperar um round, véi. Fico aqui também. Vai, eu acho, véi. Fico aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu sou um gênio, pô. Não? Tem a Nico do Z. Mostrem o ZF2 já, se eu quiser. É um Pyro aqui. O ZF2 depois do Carastel, eu vou ganhar o ZF. Preserver? Pode ser, pode ser Preserver. É, Preserver. Deixei tá 1 ainda, isso tá 1 também, isso tá 1, low roll. Queria um boneco pra botar aqui pra ganhar essa energia, mas não tem, né? Só Preserver. Esse cara tá com isso, shot down, né? Esse pá não era Camille, vou não perder dinheiro, mas é só ganhar também, né? Mala Sombra de Hong Kong ficou vivo, véi. Vai ZF2, se não tá, a gente ganha. Boa. Nossa, véi. Ah, não, é espada, é espada. Tem duas, boa. Boa, velho, boa. Linda bola. Só falta isso aqui, ZF2 no PVE. Eu nem preciso bater o ZF2 também, né? Tipo, eu posso snickar um boneco 3. Tipo, pelo que eu scaltei, eu vi um TK2, não vi vários. Tem vários, né? É difícil bater no boneco 3. Acho que eu nico o ZF2. Eu não fui muito amassado pra esse cara, não. Eu não fui muito amassado pra esse cara, não. Esse cara não ficou muito gigante, não. Que show a Morgana 2, level 9, vai show vários dois. Par de ZF, caralho. Boa, Varita. Estouro a ela. Esse par de 3 também é melhor, é legal, né? Eu sei que tem outro dog, mas eu não quero ele, não. Quero fazer eco. Não sei se eu vou usar ele. Essa gota tem que sair daqui, né? Pode ser que eu use gota no TK. Não, eu vou dar level, nico o ZF instantaneamente, véi. Não dá pra brincar nesse lobby, não. Não tem muito cara de giga. Ó, Morgana 2 aqui. Já está no Might. No 8, né? Um gênio. No 8, Morgana 2, milho 2. Fala se ele não é um gênio, gente. Opa, dropei meu Morgana. Vai dizer, eu bati o ZF2. Eu sou um gênio. Ah, já é escada pegar isso daqui, véi. Acho que é Xogin ZF, véi. 2 ZF2, paga. Tá, mas já ganhei o meu, né? Cara, eu tô falando, gente. Todo jogo eu tô ficando com item sobrando, pô. Todo jogo, véi. Os caras fizeram alguma loucura nesse patch, véi. Todo jogo fica com item sobrando. Ah, eu não amassei o cara normal, não. Amassei ele por muito. Anotou nem a placa. E aí, eu parei de roletar? Ou nada a ver? Dá charme, né? Esse ZF aqui não vai entrar, véi. Eu vou nickar Morgana, né? O Doggy tá no campo, tá. Acho que eu prefiro briar no lugar do Doggy. Ah, mas aí não pra comentar o Wolf. Dê, melhor as linhas, não? Não, né? Esse Preserve é só pra cá. Acho que melhor o Doggy mesmo. esse Papo Palvaros. Efeito ZF, não ZF. Isso aqui é melhor. Ó. Acho que eu tirei o errado. Era pra tirar do Recarim. Cara, agora com Morgana 2, eu acho que é Zillian, véi. Overdoggy. E esse é Diana Oversheim também, né? Ah, mas aí no Diff de ter que tirar o Doggy. É só Zillian mesmo. Nossa, esse doce pros caras era assustador. Klaue. Escaltei minimamente e já vi que Klaue vale a pena. É a BA2 o cara. Pega aí essa bomba, véi. Não quero não. E agora? Ou não é Charmy? Agora a gente é melhor amigo? Não vale a pena, né? Eu não quero mais nada. A beleza tem os momentos mais singelos. Acho que vale a pena descer a Smother, porque ia descer Smother 2. Mas também Smother 2 sem item podre. Esqueci de descer o Zillian. Acho que tem K10, véi. Não tem nada pra bater aqui. É tipo, é isso daqui. Level Nora. Dois campeões sem item. Ganhou sobretudo. Dois, chat. Viram que é dois? Que era GK. Ah, era o time, né? Nossa, a Morgana 2 paga muito. Que é isso? Oh, sabe o que eu podia pôr aqui? Sem ser Preserver. Bruxa, não? Ah, mas aí também... Oh, esse álbum a gente tá quebrado, véi. Que isso, pô. O cara pegou o top 4. Ah, ele tem Camille 2, né? Aqui é um Gumi pro Varus, LW Bardom e um item pro Zerf, né? Tá, amassei esse cara e ele tá giga. Level 10. E aí? Nasher. Morelo, né? Morala de OS Acho que é aí, Onik Precisa, pega uma bracharme podre Acho que não, brinhei A2 ali E comprei a charme podre Peguei, gente, sem charme Nossa, o cara tá muito broken O cara tinha 5 lendária A2 Ele tinha 5 lendária A2 5 Tomou um pau Nossa, porque eu dou Meu Deus, eu sou muito bom Que isso, é muita skill É muita skill Isso é tão legal Não mexe na minha comida Nossa, meu Varys tá tomando um tapa da Kalista aqui É, essa Camille aí Impossível ganhar disso, velho Mata a Kalista lá atrás logo, cara Meu Deus, o cara está vivo Calma, calma Calma, calma Cara, esse foi o jogo mais comprado da história, não No final das contras eu ganhei 3TG pra procurar 3G inteligente em todo mundo 3G 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Tchau, tchau.